Os dois ladrões foram vistos pela polícia militar aqui, nesta avenida, que é a Avenida Castelo Branco. Policiais do primeiro batalhão estavam em rondas quando viram dois homens em atitude suspeita, porque eles estavam a pé com a caixa de papelão. Na abordagem, eles encontraram dentro dessa caixa produtos eletrônicos e não souberam explicar. Depois de uma conversa, eles contaram a seguinte história, que eles tinham vindo aqui nesta loja de produtos agrícola, que fica também na Avenida Castelo Branco. Eles arrombaram a loja por volta de meia-noite, usaram um pedaço de madeira, entraram aqui nesta loja e roubaram esses produtos eletrônicos e saíram tranquilamente a pé. Um conseguiu fugir. O outro, o Daniel Macedo da Silva, foi preso. E veja só o histórico do Daniel. Ele foi solto em maio deste ano, estava preso por furto na unidade prisional de Trindade, mas ano passado ele também já havia sido preso duas vezes, também por furto. E estava aí livre, leve e solto pela cidade, mais uma vez cometendo seus crimes. É usuário de drogas, mas agora está mais uma vez detido pela polícia militar, desta vez por policiais do primeiro batalhão. A vítima já recuperou todos os equipamentos, inclusive ela esteve na central de flagrantes, e já foi embora, inclusive, por volta de quase quatro horas da manhã, depois de muito estresse e de um grande susto. Além do prejuízo, é claro, porque a porta foi danificada, e lá dentro a gente não tem ideia de como ficou. Se eles fizeram uma bagunça, se quebraram alguma coisa, isso não foi relatado para a gente, a gente não teve acesso ao boletim de ocorrência. Mas o Daniel, mais uma vez, foi atuado em flagrante, está preso. Até quando? Até audiência de custódia e talvez por alguns meses. Ele foi atuado agora por força qualificada pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculos, vai ser levado à audiência de custódia. A gente espera que ele fique preso desta vez.